Hoje nós vamos aprender a como adicionar um bot em grupos aqui do Telegram para movimentar esse grupo. Ou seja, esse bot ele vai conversar com os membros lá do seu grupo, certo? E você também pode conversar com ele no privado. E esses bots são chamados de chatbots. Mas agora vamos ao que interessa. O bot que eu vou sugerir para você utilizar é esse aqui. Eu vou pesquisar. Se chama Vic Machine Bot. Pronto, vai ser esse aqui. O bot vai ser uma menina. Vocês vão apertar aqui em começar. E pronto, o bot já iniciou. Se eu quiser eu posso conversar com esse bot aqui. Mando olá. E ele já responde. Aí eu mando tudo bem. E ele vai conversando normalmente como se fosse uma pessoa. E se a gente adicionar esse bot em grupo vai ser a mesma coisa. Eu vou criar aqui um grupo. Criar um grupo rápido aqui. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar. Membro. E vou pesquisar Vic. Que é o nome do bot. E vou adicionar o bot ao grupo. Voltando aqui. Quando eu falar no grupo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem. O bot às vezes vai dar um delay. Certo? Às vezes ele não vai responder. Para ele simular como se ele fosse uma pessoa real. Porque se sempre aparecer as mensagens o tempo todo. De forma automática. Vai aparecer mais artificial. Geralmente eu gosto de colocar ele como administrador. Eu vou dar administrador aqui. Vou vir aqui. Vou dar administrador aqui a ele. Aqui. Promover administrador. E dar ok aqui. Vou tentar falar outra vez aqui. Ele só responde quando ele quer. Certo? Boa. Olá. Olha. Agora ele já respondeu. Eu vou perguntar aqui. Você está bem? Estou bem. Não sou. Solteiro. Olha. Ele manda até sticks em resposta às minhas mensagens. Então funciona assim. Então qualquer pessoa que estiver conversando no grupo. Ele vai estar respondendo e vai estar interagindo. E muitas pessoas que são iniciantes aqui no Telegram. Podem achar que seja uma pessoa real. E fique conversando. Aí dá aquela impressão que o grupo está animado. Entende? Tira aquela mobilização que às vezes fica no grupo. O grupo parado. O povo reclamando e saindo. Aí dá aquela movimentação no grupo. Mas se o grupo já estiver movimentado. Se você colocar esse bot. Pode chatear os membros que sabem que é um robô. E acreditam que possa atrapalhar a conversa deles. Então é isso aí. Se gostou da dica de hoje. Deixem o seu joinha. Forte abraço. E até a próxima.